E se prepara de fofoca, é melhor abraçar o papo Se sonhar com corte, luta, acorda sem o barro Nós não aceita covardia, nós não fecha com polícia Preferiu trair o mano, maior covardia Porque essa é a tropa do BX e a tropa do 21 Pode avisar pro babão aqui terror nenhum Até falso cria traído, nós não falha na missão Tá aberta a temporada pra caçar o babão Tá aberta a temporada pra caçar o babão A tropa do BX, a tropa do BX, a tropa do BX Que vai te botar o babão Mas se vai descer, não vai descer também, paciência Só tem cria, não tem ninguém de fora, rapaziada, tudo cria Vai estourar nas costas de vocês, em cima de vocês O bagulho é trocunidade, nós não quer isso não, mas se pode descer não vai descer Só tem cria, cria, cria É muito, é muito, é só vassourão, não tem pistola, não é sola Calírio grosso, criador, garrafão Desculpa se eu não fiz questão por não te questionar Mancada criou, renda sua, eu só deixei acumular Tipo mega cena, você vai ganhar o teu Vai sofrer na pele, o derrame no bolso que me deu Aonde? Vai na vacina Tem moral, mas vi que safado, não tem jeito Gosta de dedo na cara e tapa no peito Já que não abraçou o papo, o papo veio te abraçar Não considerou, vou ter que desconsiderar Esse é o JR do BC DCP para de fofoca, é melhor abraçar o papo Se sonha com corte, muita corda sem o barro Nós não aceita covardia, nós não fecha com polícia Preferiu trair o mano maior covardia Porque essa é a tropa do BX, é a tropa do 21 Pode avisar pro babão aqui terror nenhum Até falso cria traído, nós não falha na missão Tá aberta a temporada pra caçar o babão Tá aberta a temporada pra caçar o babão A tropa do OBX, a tropa do OBX, a tropa do OBX Que vai te botar o babão Mas se vai descer, não vai descer também, paciência Só tem cria, não tem ninguém de fora Rapalhada, tudo cria Vai estourar nas costas de vocês, em cima de vocês O bagulho é tranquilo, tá lá, não quer isso não Mas quanto forte a gente não vai descer Só tem cria, cria, cria É moito, é moito, é só vassourão Não tem pistola não, é sola Calíquia grosso, meia dois, garrafão Desculpa se eu não fiz questão por não te questionar Mantada criou, renda sua, eu só deixei acumular Tipo mega cena, você vai ganhar o teu Vai sofrer na pele, o derrame no bolso que me deu Tem moral, mas vi que safado não tem jeito Gosta de dedo na cara e tapa no peito Já que não abraçou o papo, o papo veio te abraçar Não considerou, vou ter que desconsiderar Esse é o JR do BC Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti